Após vários indicativos de fraude, concurso da PM Alagoas é temporariamente suspenso. Relatório da PEC 32, reforma administrativa, é barrado novamente por forte oposição e o relator vai ter que elaborar uma nova proposta ainda essa semana. E homem suspeito de chefiar um esquema de fraude em concurso público é eliminado pelo crime. Essas e outras notícias você acompanha agora no Giro de Notícias do Concurseiro. Fala galera, beleza? Meu nome é Hugo. Sejam bem-vindos ao Giro de Notícias, o seu programinha semanal. Toda sexta-feira a gente comenta as principais notícias da semana aqui sem live, sem enrolação. Então em poucos minutos você pode assistir esse vídeo acelerado, tem todos os links na descrição, tem o timestamp aqui embaixo pra você navegar direto pra notícia que você quer saber sem enrolação, mas assista o vídeo todo, deixa o like, ajuda muito o YouTube a entender que você curtiu esse conteúdo, distribui melhor aqui na plataforma, se inscreva no canal e sem mais enrolação, bora que hoje o couro tá comendo. E o concurso da PM Alagoas está suspenso temporariamente de secretário. Então anunciou aí o secretário da CEPLAG, lá do planejamento do Alagoas, em live. Falou que era melhor após muita pressão, né? Muito burburinho aí na internet. Galera pressionando muito, saindo matérias no jornal. Assista o vídeo que eu gravei essa semana aqui pro canal, se você tá por fora ainda, saiu aqui na segunda, no domingo, se não me engano. Mas basicamente um cara que estudou até a quarta série, fez 100 pontos líquidos na prova e segundo as informações, comprou esse gabarito assim com outras centenas de pessoas. Então tá rolando todo esse esquema aí de uma possível fraude. A polícia e os órgãos lá do Alagoas acharam melhor suspender o concurso pra continuar investigando. Aparentemente, galera, o negócio é brabo. Aparentemente são centenas de pessoas que compraram esse gabarito. Tá tudo sob suspeita. Muito complicado. Algumas pessoas que passaram no concurso mandaram mensagem pra mim tristes, né? Pô, não é justo falar pra cancelar o concurso, pra anular o concurso. Eu estudei tanto, passei. É minha primeira aprovação. Mas, galera, uma coisa é quando um concurso, ele tem uma tentativa de fraude. E a polícia, ela impede essa tentativa de ocorrer. Todo concurso tem isso, né? Se cancelasse todo concurso em tentativa de fraude, a gente não ia ter concurso no Brasil. Agora, saiu o resultado oficial. A nota de corte é altíssima, o que tem vários indicativos de que realmente houve uma venda de gabaritos. A polícia tá investigando, mas se for o caso, não vai ter jeito. Eu acho que não é nem possível identificar só quem foi punido e fazer uma nova lista, chamar outra galera, uma nova nota de corte. Acho muito complicado. Parece que a integridade, a gente já vai falar disso na notícia no final aqui desse giro. Mas, vamos ficar de olho o que vai acontecer. Uma notícia boa, positiva e reforma administrativa após críticas sobre contratações temporárias, Maia promete alterações no parecer. Ontem, na quinta-feira, esse parecer chegou lá na comissão especial. O relator, que era um suplente, ele tava com esse relatório na mão. E aí, basicamente, ele começou... Tá ainda, galera, vou deixar o link na descrição. Ele tava ouvindo a opinião da galera nas redes sociais. Ele falou que já tinha uma opinião formada, mas queria entender os eleitores, o que a galera tava pensando. E a galera tá pressionando muito, a oposição pressionando muito. E o Arthur Maia cancelou, então, a votação. Porque era tanta pressão que ele resolveu tirar o texto e vai elaborar um novo. Ou seja, galera, a situação é complicada, mas não desistam. Vou deixar o link aqui embaixo do perfil do professor Israel, que tá comandando e articulando a oposição pra reivindicar os nossos direitos. Então, não desista. Parece que o TJRJ vai retomar o concurso. Esse concurso tá suspenso aí, já vai fazer aniversário de dois anos, quase, né? Foi suspenso ali no início de 2020. Estamos chegando quase em 2022. Nem sombra de concurso voltar. E o CESP e o TJ ficam falando, não, não vai ter mudança de taxa, né? Que caso notícia? Não, vai dar tudo certo, aí em breve a gente vai voltar, não sei o quê. E uma coisa ruim é que, aparentemente, no despacho lá, que fala dessa retomada dos concursos, reduziram o número de vagas. De 160 para 132. Então, ainda não se pronunciaram sobre isso, mas é algo negativo, né, cara? O edital já estava publicado e tiraram vagas. Então, muito complicado. Vamos ver o que vai acontecer. Tá estudando para o TJRJ? Confiante que esse concurso vai sair ainda esse ano? Comenta aí embaixo. E o STF julgou, finalmente, olha só, ilegal a não adaptação razoável para PCD em TAF. Para quem não sabe, hoje, cara, os PCDs, e eu prometo fazer um vídeo sobre isso aqui no canal, muita gente, PCD, manda mensagem para mim pedindo para a gente falar mais sobre isso aqui no canal, é o seguinte, a lei reserva 5% de vagas. Basicamente, todos os concursos têm que ter 5% de vagas reservadas para candidatos com deficiência. O que que acontece? Na prática, cara, concursos policiais de segurança pública também reservam 5% porque são obrigados. Mas o edital vem e fala o seguinte, olha, o cara que é PCD, ele vai ter que fazer o TAF igual a todo mundo. O cara que é PCD vai ter que se submeter a todas as condições dos exames médicos. Ou seja, na prática mesmo, não passa nenhum PCD, porque ou ele não passa no TAF, porque o TAF é igual para todo mundo, ou ele não passa na avaliação médica, porque, óbvio, o cara chega lá, às vezes ele é PCD, não tem um dedo, né? Então ele chega no exame médico e ele é reprovado, olha, se é reprovado, se não tem um dedo. Aí eu falo, é óbvio, eu sou PCD, por isso que eu estou aqui, não é, então, mas aí é incapacitante para o cargo. Então, cara, é uma injustiça muito grande. Não sei para que que tem, então, né? Porque as polícias, as forças policiais e segurança pública nunca aceitam. Então o STF fez um julgamento importante e falou que agora os TAFs precisam fazer adaptações razoáveis. Ou seja, se o cargo, ele não é o mesmo cargo para todo mundo, né? Existem graus ali de cargos, um cargo mais administrativo, algo nesse sentido, não precisa de um TAF igual um agente policial, por exemplo. Então, um importante passo e vamos ver se isso alivia um pouco a situação dos PCDs, que é muito difícil. Já comenta aqui embaixo se você acha que PCD, ele tem que ter um TAF especial, ele tem que ter condições especiais ou ele tem que se submeter exatamente como todo mundo. O que você acha? Comenta aí. E aí, galera, a notícia do dia. Homem a tiros em João Pessoa era suspeito de liderar esquema de fraudes em concurso no Nordeste. Então o nome do cabra aí, José Marcelino da Silva, chegou a ser preso por meio da Operação Gabarito em 2017, uma das maiores operações de esquemas de corrupção e fraude em concurso que a polícia já realizou no Brasil. E a polícia disse ainda que não é possível afirmar se há alguma relação entre os casos. Então, olha só, a gente acabou de ter todo esse alvoroço no concurso da PM Alagoas, tá? Concurso da PM Alagoas. A gente tá falando de uma quadrilha que provavelmente atua no Brasil pelo menos desde 2004, 2005, fraudando concursos e, de repente, um dos caras aí que supostamente seriam os chefes desse esquema é a tiros. O cara tava no carro, de repente, parou duas motos do lado, tac, 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 acabou. Do nada, galera, do nada. Então, aí fica aquela pergunta, foi uma queima de arquivos, a polícia não sabe ainda, a polícia não fez essa relação, as investigações estão em sigilo, não deram muitas informações, mas é algo preocupante. Por isso que eu falei que esse concurso da PM Alagoas, galera, por mais que a galera aprovada, quer que o concurso siga, eu acho que o negócio tá complicado. Então, tem várias teorias da conspiração rolando. Uma delas aí é que tem um candidato aprovado no concurso com o mesmo sobrenome da PM Alagoas, desse rapaz. Então, tem gente falando que é parente, pode ser irmão, pode ser primo, não sei exatamente. Como eu disse, são teorias da conspiração. Então, falaram aí que esse cara aí também tava aprovado no Corpo de Bombeiros, e que também eles atuaram lá na Polícia Civil do Rio Grande do Norte, que também estava com suspeitas de fraude. Então, galera, é muito complicado. Vamos ver se a polícia vai chegar a algum lugar, mas eu tô ouvindo várias teorias da conspiração aí, né? Falo teoria da conspiração porque a gente não tem prova de nada, de que isso envolve muitas coisas. O que você acha disso? Já comenta aqui embaixo. O que você tá achando dessa história toda? E é isso, galera. Esse foi o giro de notícias dessa semana. De forma rápida, o objetivo é você ficar sabendo das principais notícias sem enrolação. Peço muito. Você gostou desse vídeo? Curtiu? Cara, então deixa o like, se inscreve aqui, ativa o sininho, assim você não perde notificações. Aqui tem vídeo segunda, quarta e sexta. Sempre volta aqui quando tem uma notícia urgente, então já se inscreve, me siga lá no Instagram, Hugo Concursos, e a gente se vê até o próximo vídeo. Um grande abraço pra todo mundo. Valeu, pessoal!